Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no segundo canal Já não trago vídeo aqui faz um tempinho né, pois é, pois é Tinha ficado, tinha viajado por uns dias E aí depois eu descansei mais um pouquinho aqui em casa Mas os vídeos do canal principal não param E hoje, a gente voltando aqui com o segundo canal Vamos ver se a gente consegue conquistar nossas vitórias Tô um pouquinho enferrujado ainda Mas acho que vai hein, vambora, vambora Deixa eu apagar a luz aqui né, pra me concentrar melhor Vambora E sim, troquei até de roupinha viu Troquei até de roupinha Deixa eu vir pra cá, aproveitar que ninguém foi Vamos ver se eu não erro aqui agora Porque no... Nos vídeos do canal principal lá Eu errei muito isso aqui, não sei nem como Mas agora eu fiz certo Calma aí Não tá dando delay O... o emoji E como eu sempre falo galera Aqui eu jogo mais focado pra ganhar mesmo Tá, menos brincadeirinha e tal Então... Às vezes eu faço uma brincadeirinha ou outra assim Quando eu tenho certeza que não dá pra perder Mas mesmo assim eu acabo Às vezes fazendo de um jeito que eu perco Porque eu acho que não vou perder e perco, entendeu Passou? Nossa mano, o Thiago Solador Esse é o cara que foi fazer uma brincadeira E perdeu mano É galera, por isso que não se brinca No final do mapa galera Eu já... já aconteceu várias vezes De eu... De eu simplesmente né, morrer mano Tristeza, tristeza Mas acontece Agora vai saber se serve de aprendizado pra ele né Ah, mas acontece também Não é algo que você tem que ficar bravo O bom do Istanbul Guys É que você pode Pegar, pode jogar A hora que você quiser Que você vai conseguir jogar uma partida Então assim Não vai demorar um cego Pra você começar outra, sabe Isso que é uma beleza Não é tipo um... Não, Fortnite ainda é rápido Não, mas Fortnite por exemplo Mano, você morreu Aí você tem que passar pelo lobby de novo Você tem que esperar o tempo do lobby de novo E aí você tem que esperar o avião Aí você tem que cair do avião Mano, é um século galera Então lá se você morre é uma tristeza gente É uma tristeza Ah lá o robozinho Olha o robozinho Cadê? O robozinho caiu? Não Ele vai fazer aquele negócio lá Ih, a galinha passou, hein Passou o Luiz aqui, ó Ó, o Brian tava ali na beirada Então o Istanbul Guys Se você morreu Você começa de novo Não dá um minuto Você tá jogando de novo Isso que é a beleza do Istanbul Guys Galera E por isso que eu gosto, viu Por isso que eu gosto bastante Mas vamos ver Vamos ver como que vai ser aqui agora Terceiro mapa Que seja um laser Um block dash Um laser aí, ó Show de bola Será que o pessoal vai querer dar soco, mano? Eu vou tentar dar soco, viu É que às vezes eu preciso Eu prefiro me concentrar nos lasers Do que no soco Exatamente Vamos dar uma carinha Vamos ver como que vai ser aqui, ó Por enquanto eu vou ficar de boa Por enquanto eu vou ficar de boa Os caras tão bem colados, né? Deixa eu tomar cuidado Pra ver se eu não vou tomar block Beleza Tá, show de bola Vamos dar uma brincadinha aqui, mas Nossa, esse laser veio rápido, hein Quase que eu não vejo Não vou nem fazer a barriguinha A barriguinha só Ai, morreu Meu amigo O que ele quis fazer, cara? O que a galinha quis fazer ali Que eu não entendi nada, mano? Eu real não entendi Tudo bem O pessoal tá começando a morrer já Opa Agora tá vindo rápido aqui É sempre bom ir na diagonal, né? Mas eu evito às vezes Por conta Eu prefiro ficar nos lugares Que tem menos gente Show de bola Ui Morreu Ah, a hora que ele deu Aquele dash ali Eu falei, mano Acho que vai de base, cara Mas ele virou pra direita Se ele tivesse virado pra esquerda E dado o pulinho de barriguinha Ele teria sobrevivido Ele teria sobrevivido Mas Ele virou pra direita E não conseguiu dar o impulso Ele deu a puladinha É, então é por isso que Por isso que o treino de barriguinha Também é necessário, galera Juro pra vocês No laser Porque assim Eu geralmente uso a barriguinha O Chaves usa a barriguinha Na brincadeira Né? A gente faz lá Força a barriguinha E fica pulando de barriguinha, né? É Só que nesses momentos Em que você vai dar o dash Aí você tá de barriga E tem um laser pra você pular Pelo menos você já sabe Como que funciona E aí o seu treino serve Entendeu? Então fica a dica aí Fica a dica aí É bom usar a barriguinha assim Por fora aqui, ó Quase que eu fui de base Quase que eu fui de base Beleza Olhar pra frente aqui agora, né? Nossa, o cara só foi de base Eu não pulei direto ali Porque eu sabia que ia girar A hora que eu caísse Pela direita Aproveitar que o pessoal vai pela direita Show de bola Bom, aqui vai ser pra pesar, né? Nossa, achei que ele ia pular pra lá Aí, valeu É nóis É nóis É nóis Ah, eu já fiz daquele jeito ali, mano Porque daí eu aproveitei Que subiu o negócio Ó, o cara tá sofrendo Coitado Para de pular assim, amigo Você tá trolando O cara tá trolando ou não? É, tá trolando Não tava Que estranho Não fazia o menor sentido Fazer isso ali Ó Eu acho que esse cara ainda vai ganhar Você acredita? Não vai mais Passou os dois ali da frente Ó, e tem um bote aqui Agora que eu vi, mano O cara que eu tava vendo Era um bote Ele não passou E ele conseguiu subir ali ainda, hein? Beleza Então Ah, é um cara Tem um cara Natan Eu acho que é isso Karnatan Ele tá usando aquela roupinha de samurai Que eu gosto de usar É o Wenderer Wenderer Alguma coisinha Não me lembro o nome Não me lembro o nome Beleza Mapa simples também, né? Mano, tem uma coisa Que eu percebi É que As laterais ali do mapa Mano Foi feito pra você Não passar de uma forma Alternativa, né? Acho que todo mundo percebeu isso Não sei nem o que eu tô falando É que se você tomar E cair pra lá Esquece, galera Vai tomar bolada Tem martelo Coisa de maluco O que dali Opa Opa Show de bola, hein? Vai Foi Vai tirando aqui Ali Eu passei liso, galera Ó Esse cara aqui, ó Vamos lá Foi ali pra lateral Mano Esquece Esquece Já ia de base Já Não tem nem muito O que fazer ali Ó O Karnatan passou, hein? Karnatan passou Será que agora Vai cair um vulcão? Pode cair um vulcão Agora Ou tem chance Cair o tobogã Ah Que tristeza Isso aí, mano Não aguento mais Esse mapa Vou tomar cuidado Aqui Deixa eu ver se não Vou tomar um bloco Ih Dei um bloco No cara ali, mano Dei um bloco No cara Deixa eu me jogar Pra cá Beleza Não me dá soco Ele acabou de usar emoji Então não vai ter como Nossa senhora Disparei, hein? Disparei Disparei Ah, ele usou o truque Olha lá Ai, mano Achei que eu tinha Encostado no chão Mano Não acredito Nisso, gente Nossa Achei que eu tinha Encostado no chão Mano Que erro Idiotinha, mano Onde vai virar? É o meio? Ah Foi todo mundo É o meio Ai Que tristeza, cara Nossa O cara da direita Ainda conseguiu, mano Nossa Era pra eu ter ganho Isso aqui Eu tava disparado Eu ia pelo meio Como era no meio, né? Putz Grila, galera Que tristeza, viu? Eu achei que eu tinha Encostado no chão E aí A hora que eu A hora que eu Apertei pra pular Eu achei que eu tinha Encostado no chão Não encostei Dei o dash Daí fui de base, cara Ai Dá uma raiva Quando acontece coisa assim, cara Coisa besta ainda Coisa besta, mano Não precisava nem ter É que eu já quis pular Logo em seguida E aí Deu no que deu Mas tá bom, né? Mas tá bom Ó, tem um cara ali Do dragão Opa Vamos aqui já Mano, eu não sei Por que eu não consigo Direito essa burla Mais, galera Antes eu conseguia Com maior facilidade Mas acho que é porque Eu não consigo fazer Com tanta gente Assim, mano Não consigo fazer Com tanta gente Assim, não É, aqui Esquece, né? Aqui Ó Eiii Vai tirando, mano Passei retaça ainda Vamos ver Vamos ver o botzinho Nossa, o bot Tá aqui, mano O bot vai ganhar O bot vai ganhar O bot ganhou Tá aqui Meu Deus do céu O bot ganhou, gente Meu amigo do céu Como que o bot ganhou, cara Juro pra vocês Que não dá Mano É que é muita gente Que perdeu, entendeu? Muita gente que perdeu Mas tá bom Mas tá bom O que vai cair? Hum Descobri o caminho É, esse tem que ir Mais na calma, né? Mais na cautela Hum Errando aqui Deve ter um caminho Pela esquerda Ah, meu amigo Já vai de base aí já Já vai de base aí já Foi dar soco Pera que aqui é perigoso, mano Ai Não Ai, mano Já era Nossa Deu pra passar O cara ainda caiu Quem caiu? Foi o dragão Ah, não O dragão passou Não, o dragão caiu Ih Rapaz Vai tirando, mano Vai tirando Joguei ele pra fora ali Daí depois, mano Nossa, que azar ali Foi empurrada Eu encostei no bloco errado Aí me jogou pra cima E me derrubou ainda no outro Aí fui de base Mas daí ele caiu Não sei nem como E aí conseguiu passar, mano Tava contadinho Vamos pela direita Beleza Não Ai, mano O cara me segurou ali, cara Não acredito nisso, mano Vamos ver se a gente consegue Não Não, mas o cara tá acertando Tudo ali, ó Ah, mano Que tristeza, cara Bateu Ah, mano Ah, mas ele dropou Ih, dropou, mano Ainda bem que eu continuei Porque Eu achei que Mano O cara na maldade Me segurou ali, cara Maldade E o outro ainda tentou Dar soco ainda, mano É Não dá pra brincar, galera Não dá pra brincar Eu tenho que ficar esperto Agora com isso aí também, viu Bom Quase 420 coroas Vai ficar pro vídeo Do canal principal, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seu feedback Nos comentários E É Não se esqueça de se inscrever no canal Porque Aqui tá bem legal E vamos retornar as atividades aqui, beleza? Então muito obrigado E espero até a próxima Valeu Um abraço do Eric Falou